Oi gente, tudo bem? Então aqui, vou dar um exemplo no redondel mas funciona pra toda você está vendo aqui o lado de dentro ele é sempre liso então não existe porque cavalos são bichos curiosos certo? eles são alimento na na natureza então nunca deixe por exemplo, não faça assim porque o cavalo está passando aqui vai lá e bate aqui, se machuca imagine que o redondel que eu estivesse dentro do redondel eu estou fora mas vocês entendem que eu esteja dentro você vem aqui e bate no redondel, sabe? então aí você não se machuca machuca o seu cavalo então aqui então o cavalo está sempre aqui se ele encostar aqui esse aqui já não é muito legal vamos verificar nesses colocar um tapa prego aqui imagina aqui, encosta tentar evitar esses pregos expostos aqui cabeça de prego exposto não é muito legal aqui já está um pouco melhor ah, e manutenção, né? manutenção é super importante aqui, ó você bate aqui ó, nos dois lados aqui sempre tentar ser o mais dar a menor chance para o seu cavalo ou o cavalo que você vai usar na sua aula para que se machuque menos já se machuca sozinho você ainda não toma esse tipo de cuidado aí é que a coisa está complexa aqui, ó sempre arredondado para você efetivamente não ter maiores acidentes, né? beleza? valeu, pessoal então, pessoal tem uma máxima na na equitação, né? que só cai quem monta então, muita gente ah, mas eu vou começar a montar qual a chance de eu tomar um tombo? 100% não existe ninguém que monta e que não tomou um tombo principalmente depois depois que você começa do nível que você começa a galopar que é a terceira mais porque tem o passo tem o trote e tem o galope no momento em que você aprende a galopar é que normalmente os tombos começam a acontecer certo? uns menos outros mais depende muito da frequência eu que monto quatro vezes por ano a minha frequência de tombo tá bem pequena e eu espero que eu continue zerado certo? por muito tempo mas eu queria falar assim ah, eu vou cair e vou apoiar a minha mão imagina essa mãozinha aqui apoiando 80 quilos certo? então, não apoia eu tenho uma vantagem que eu sou judoca então eu tenho todas as técnicas pra cair sem me machucar eu acho que me ajudou demais certo? então tenta colocar seu braço todo como se fosse uma coisa só pra você aumentar a sua área de contato com o chão e distribuir melhor se você puder sabe, fazer um plano só com o seu corpo com o seu braço tudo como se fosse uma linha reta porque a maioria dos tombos pelo menos os meus eu caio de barriga pra baixo acontece mas é muito raro eu cair de cabeça de barriga pra cima quando isso me acontecia eu sempre era ejetado do cavalo certo? perdia um controle sempre pra frente então eu sempre caia de barriga pra baixo certo? uma coisa que a gente precisa então vai acontecer tá pessoal? ah não vou ser invicto só se você montar pouco se você montar uma vez por semana quantas mais vezes por semana maior a chance de você acontece já tive vários tombos eu não tenho um osso quebrado eu monto há 20 anos certo? e normalmente isso acontece quando eu brigo com a patroa eu brigo brigo com a minha mãe brigo com a minha irmã brigo com cliente que eu vou com a cabeça cheia né? dos problemas e venho montar 99.9% das minhas quedas é porque eu tava eu não consegui desconectar e eu fui lá montar e tava pensando no problema que eu tive com o cliente problema que eu tive com a minha família que a gente brigou eu dormi na casinha do cachorro sabe como é que é? então uma coisa que vai te ajudar bastante é você desligar a chavinha desligar a chavinha do seu serviço dos seus clientes do seu patrão do seu chefe da sua família é desconectar mesmo certo? eu normalmente ando vou lá ver os cavalos entendeu? vou me divertindo montando assim dando uma aquecida no corpo pra que nada aconteça e claro com a minha experiência de 20 anos quando eu sinto que o negócio vai acontecer eu tomo atitudes mas isso é muito da minha experiência os novos cavaleiros e amazonas podem não ter a minha meu skills e com certeza cavaleiros no sentido que tem mais tempo de sela com certeza vão conseguir evitar problemas muito mais rápido do que eu e assim é experiência gente não tem uma coisa assim que você fala não que eu vou minha primeira aula que eu vou saber tudo o que acontece e sou ferradão esses são os primeiros a cair tá sem querer ser chato mas basicamente é isso certo? então eu venho aqui então eu venho aqui dou uma volta no centro hípico no aras na hípica no centro equestre no centro treinamento dou uma volta relaxo tento efetivamente desligar dos meus problemas externos e focar nos cavalos porque como falei eu penso naquele cliente que eu perdi naquela briga que eu tive com a família e etc e etc e etc então você começa a usar muito ainda mais homem né que tem pouca capacidade de multiprocessamento aí você vai lá e faz uma besteira se desequilibra não é legal então tenta quando te acontecer cair com o corpo todo de uma vez só não apoie a mão no chão que aí você vai cair com a velocidade que você tá montando você vai cair no chão e vai imagina essa área pequenininha ó tenta cair com o braço todo se você puder faz igual o paraquedia sabe que fica aquele negócio do corpo todo sabe plano assim imagina aqui os braços o corpo cai aqui e você cai inteiro então você amortece o seu peso numa área maior ou seja a chance de dar M é muito menor certo espero que essas dicas ajudem vocês e novamente não cai do cavalo quem não monta gente eu já caí acho que eu já falei isso no canal eu já caí antes de montar porque eu sei lá 2005 6 eu era muito maior do que eu sou hoje certo o que que me aconteceu eu não consegui sabe você põe o pé tipo eu assim perninhas né eu vim aqui coloquei o pé no estribo e tem que passar a perna para poder sentar na cela certo gente eu não consegui fazer isso aqui não consegui passar minha perna direita por cima do lombo do cavalo então o que me aconteceu eu fui perdendo a força e caí e caí e bati a cabeça no chão olha que louco eu já tive tombo antes de montar no cavalo né por questões que eu tava muito gordo que eu não tinha preparo físico que eu tava iniciando as minhas aulas né então é é vergonha e eu fiquei preso no no estribo alguém teve que ir lá e tirar o meu pé porque eu não tinha bota outra coisa também que ajuda é ter bota eu tinha um sapato aí ficou a aquela partezinha sabe você puxa assim aí você amarra os cadarços então naquela língua ali ficou preso no estribo nossa vergonha mas acontece eu já tomei tombo antes de montar no cavalo vergonha né mas é tudo experiência certo eu tô dando risada porque não me aconteceu efetivamente nada certo só fiquei só o pessoal ficou me zoando por muito tempo certo mas faz parte é isso aí pessoal bora bora e aí pessoal aqui ó tem o cavalo de hoje lebatot né olha lá tá machucadinho então aqui eu tenho piquetes eu acho muito bom piquetes certo porque ele fica preso na baia do seu também imagine você morar num num quartinho que só cabe a sua cama e você no máximo consegue girar 360 de um lado pro outro muito diferente de um piquete que ele consegue se movimentar ajuda a evitar cólica né que é comer alguma coisa estragada ou ficar muito tempo parado e ficar feno ou ração ou que seja parado no intestino aí dá problema chama veterinário eu acho que isso aqui é muito interessante aqui ó eles tem choque na única vez que eu encostei no choque é como se você passasse um ferro sabe a lasquinha do ferro assim e estivesse passando no seu tronco ou na sua perna é uma sensação louca prefiro não não sentir de novo o que eu acho legal que os cavalos aqui tem então acho muito legal deixar os cavalos deixar os alunos trazerem os cavalos para a pista você estreita o relacionamento com o seu cavalo do dia também se possível trocar de cavalo mas é uma coisa que eu acho principalmente para quem está iniciando não é meu caso então tem um cavalo aqui que eu gosto que é o Letabó e faz mais meu estilo é um cavalo árabe do melhor aras do Brasil que saia do mundo para quem quer um cavalo árabe eu acho que aras em Durancião é um lugar é caro é toda a proteção contra sol forte então às vezes colocar no piquete colocar árvores para crescer e para possibilitar que os cavalos possam se proteger do sol se proteger eventualmente da chuva sempre tirando o número 2 dos cavalos super importante para não propagar bactérias e etc acho muito legal isso aqui que tem é feno só que eles passam uma fita eu já vi fazendo isso em Olambra então tem uma máquina que já corta e uma máquina longa e aí no final fica embalando é muito interessante ver ela pode ficar no sol na chuva como aqui tem muitos cavalos então abre um e não fica de um dia para o outro certo então vale a pena alguns tem uma coberturazinha né eu acho aqui o Ecovita é um lugar muito legal assim especialmente perto de casa né aqui por sejundiaio tem um monte de plantação de uva tem piquetes sem uso provavelmente rodízio para grama precisa ver também a grama que você coloca também tem que ser uma grama que ajude que seja digestível né tenha uma digestão ok tem que pensar tudo num centro hípico até para você que tem um sítio tem que ver dá uma checagem em toda a propriedade ver se tem um gramado legal porque tem algumas tem alguns tipos de grama aí que por experiência né aí você vai ter que consultar um engenheiro agrônomo um engenheiro agrícola um veterinário dá uma inspecionada para você poder efetivamente ter plantas porque tem algumas plantas tóxicas tem o tem um canal que eu gosto muito do Murilo Soares então ele mostra as plantas mostra os gramados assim esse aqui não pode porque não só para cavalos mas você tem um quintal você tem cãozinho gatinho e precisa ver também plantas tóxicas tudo de armadura né bota full e culote que é o nome do dessa calça aqui é super grudadinha ui não é porque que não aqui com calça jeans ou com moletom ou qualquer outra calça molinha pode fazer esses vergonhos aqui pode machucar sua perna e eu sei disso por experiência própria né quando eu fui fiz um tremendo de um lá nos primórdios quando eu comecei a montar precisa ver formava essas coisas aqui montando trote e contato na perna com a cela desgraça atravessando a pista de ecoterapia sim ecoterapia é feito para pessoas que tem algum distúrbio mental tipo AVC ou poliomielite ou qualquer outra doença nesse sentido pessoas que são amputadas braço perna isso ajuda muito e tem derrame cerebral é realmente muito e na verdade eu encaro hoje a minha equitação de muito entre aspas normal né porque eu tenho braço tenho perna tudo funcionando pessoas que não são amputadas mas tem limitação de movimento somente das pernas eu acho muito legal ecoterapia eu encaro isso como ecoterapia ajuda muito a esquecer os problemas da família os problemas com clientes nossa senhora complicado pessoal estou chegando aqui na sede da da Ecovita valeu e até o ano que vem já que eu monto um mês por ano é sabe Carol não gosta muito minha mãe não gosta muito né então a gente chegou no acordo um mês por ano tá ok tá ok falou gente até mais muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final se você quer ver mais sobre esse assunto que você acabou de ver ou os meus passeios de bicicleta os meus vídeos sobre cavalo a gente tem aqui a nossa playlist então você pode vir aqui no canal youtube.com barra conteúdo animal você vem aqui na nossa playlist tem todos os assuntos aí o assunto que te interessar clica aqui veja a listagem vê se tem alguma outra que pode ser útil pra você aproveita aqui já se inscreve aqui no canal já clica no sininho pra receber todas as atualizações nós temos vídeos todos os dias 1 às 8 da manhã normalmente uma gameplay 8 horas da noite um vídeo tutorial aos finais de semana tem as passagens de bicicleta ou as minhas aulas de equitação ou uma cobertura de algum evento sobre animais de estimação nós temos aqui a comunidade eu na sexta-feira no final de semana eu posto a programação da semana nós temos patrocinadores eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo então se está precisando de algum serviço ou produto que eles verem por favor desce aqui na documentária ver se tem alguma empresa algum prestador de serviço que possa você possa estar precisando nós também além do canal nós temos uma empresa de hospedagem de websites conteúdo animal ponto com ponto br barra sites se você ainda não tem nós desenvolvemos e hospedamos nós você já tem um site e o que eu estou cobrando é menor do que você está pagando entra nós fazemos a transferência de onde está para os nossos servidores sem nenhum custo você está tendo serviço mais barato provavelmente melhor certo assim convite seus amigos a conhecerem o nosso canal gostem dos mesmos assuntos para eles visitarem o canal e verem o nosso conteúdo ficou alguma dúvida sugestão por favor deixe aqui embaixo na área de comentários nós temos um aqui ó vídeos patrocinados por comentários em vídeos anteriores então você pode participar do canal se ainda ficou alguma dúvida ou alguma correção de algum vídeo meu por favor esse número só aumenta agradeço muito pela sua atenção espero ter sido útil espero ter mostrado uma paisagem bonita se você gosta de cavalos tamo junto é isso valeu e até o próximo vídeo tchau e aí Obrigado.